E aí galerinha, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Júnior Santos Começando mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje foi pedido por fulano de tal, não lembro Na verdade, já muitas pessoas comentaram comigo pra eu gravar um vídeo a respeito E eu já toquei em um tema mais ou menos parecido Deixa eu colocar assim, que a vista fica boa Ah, moleque! Só que aquela madeira tá toda podre, eu tenho medo de pisar ali e cair no buraco Então, pessoal, já tinham me pedido pra me tocar no tema Eu já tinha feito um vídeo há um tempo atrás tocando mais ou menos no assunto E eu vou fazer um vídeo hoje um pouco mais detalhado, assim, rápido Pra vocês comentando algo a respeito de casais nos Estados Unidos Porque muitas famílias, hoje em dia, estão deixando o país, o Brasil, no caso E pra outros países, né? Tentar ir pra Europa, pros Estados Unidos, que é o grande alvo da galera, né? O alvo mundial Embora muitas pessoas têm sonho de morar em Londres, Paris, Holanda, Dinamarca, Japão, Suíça Mas uma grande maioria sonha em vir pros Estados Unidos Meu cabelo tá uma tocha, mas é, cabelo de preto é assim mesmo Aqui, ó, meu cabelo é seco, cabelo de preto Agora pronto, vamos me processar, porque eu falei que cabelo de preto é seco Para! Para que tá feio! Então, pessoal, voltando aqui, né? E uma grande maioria, tô falando em números Não tô generalizando Uma grande maioria Dos casais Que saem do Brasil ao exterior Uma porcentagem muito grande Se separam E não ficam juntos Então Um seguidor do canal Mandou uma mensagem Que eu não tenho como ler a mensagem Que eu tô usando no telefone pra gravar Normalmente, assim, durante o dia Eu não programo Gravações durante o dia Durante a semana Só quando é na minha casa mesmo Que eu programo a gravação Então Às vezes eu abro Aqui a parada que vejo Alguma mensagem que dá Tema de vídeo E eu gravo mesmo com o telefone Então por essa razão Eu tô até improvisado do lado da casa aqui Porque lá dentro tá muito barulho Os meninos tão limpando a área ali pra fazer rejunte Então eu venho aqui fora rapidinho gravar pra vocês Poxa, Juninho Tem um amigo Que foi com a família dele Dois filhas pros Estados Unidos Chegou aí Tudo tranquilo E de repente Se separou da esposa A esposa largou ele Poxa, por que acontece isso? Porque Todo mundo Eu acho que todo mundo Conhece Um casal que veio pros Estados Unidos E não deu certo Se separou Entendeu? Deixa eu expor pra vocês aqui Alguns fatos que eu já Acompanhei de perto Tá? Porque isso é muito relativo Não tem uma Algo concreto Todo mundo Chega e se separa Só por causa disso Não é Isso é muito relativo Então eu vou compartilhar com vocês Algo que eu já acompanhei E que pode servir até de conselho Pra você casado Que tá vindo Você Tá aí Sua esposa tá lá na cozinha agora fazendo comida Pede ela pra apagar lá o fogo lá E vim pra cá agora Pra assistir Porque é muito bom Antes que você saia do país Que em primeiro lugar Os dois estejam de acordo Com a mudança Porque não adianta isso De que Ah, eu tenho um sonho E a mulher não tem Ou a mulher tem E o cara não tem E a força Não vai dar certo O primeiro ponto é esse Não vai dar certo Se você Que tem um sonho E sua esposa Ou seu companheiro Ou sua companheira Não tem Não força a barra Tá? O meu conselho É pra pessoa que não gosta E não tem curiosidade Talvez Pra Por questão de companheirismo Entre em um acordo E fazer um teste Por exemplo Três meses Quatro meses Pra provar Pode ser que você goste Uma grande maioria Que vem pra fazer esse teste Gosta E tem pessoas Que não se acostumam Então Isso é algo Que tem que ter Um acordo No casal Não adianta Um puxar pra um lado Outro puxar pro outro Que não vai Relacionamento Com cabo de guerra Não funciona Entendeu? Então ponto principal Antes de você sair do Brasil É sentar com maturidade Sem gritaria Sem falar Eu sou o homem da casa Ou é eu que mando Eu sou a mulher Não velho É sentar Conversar Colocar os pingos no i Entrar num acordo Falar assim Não Então vamos agora Não Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer um plano Pra daqui a dois anos i Tudo planificado Tudo bem conversado É bem entendido Tem um ditado Que diz assim Deixa eu tirar essa miséria Do meu ouvido Tá doendo pra caramba É É Ficar assim pro pessoal Pensar que porra O camarada tá com o microfone De lapela Assim ó O que que acontece É Ponto número dois Chegando nos Estados Unidos Estados Unidos tem uma Uma vantagem É É muito grande Em cima do Brasil Tá Porque Ele faz com que a mulher Se torne independente E não dependa do homem Pra nada Tá Então você que é homem Machão Chega em casa Gritando Ah Dá minha comida aí E não ajuda a mulher Você vai rodar rapidinho Rapidinho Porque a mulher não vai aguentar Trampar o dia todo Porque trampo de mulher é pesado Limpeza de casa É pesado pra caramba Eu prefiro trabalhar na construção O dia inteiro Do que trabalhar de limpeza Tá Eu já fiz limpeza Não vai aguentar Se você não ajudar ela Mano Se você não chegar em casa Se você não lavar uma vasilha Se você não lavar uma roupa É Se você não lavar Você tá entendendo? Deixar as paradas organizadinhas Não é chegar a tirar a roupa E jogar pra tudo quanto é lado Então O casal Ele tem que tá unido Tem que tá conectado Tem que tá sintonizado Entendeu? Um ajudando o outro Se a mulher não tá trabalhando Não é mais do que obrigação Do que ela manter o barraco Organizado E o cara chegar cansado do trampo Pô Ele tem pelo menos o rango dele Isso é obrigação Tá De igual forma o homem também Se a mulher tá trampando Tô cortando o cabelo aqui assim pessoal Porque tá feio Nossa desgraça Rapaz É mais do que obrigação também O homem Organizar a casa Aqui não existe isso Que a mulher Que é a motorista Piloto de fogão Essas bostas assim Que o pessoal fala Não tem isso A mulher Ela tem condição de trampar Ganhar igual Ou mais que um homem Ou dependendo do trabalho Vai ganhar menos Vai ganhar um pouco menos Aqui a mulher sobrevive tranquilo Aí o cara Vai lá e compra um carrinho lá A mulher tem condição de ter um carro igual Ou melhor Então nos Estados Unidos Não tem esse negócio de De você Achar que você é homem Que você manda E que a mulher tem que fazer tudo pra você Não tem A maioria dos casais Que se separam Tá Ponto número um É isso É o machismo do homem Não ser companheiro Não ajudar É É É É Não pega a mulher pra sair um pouco É só trabalho Casa, casa, trabalho Trabalho, casa Não sai pra passear Não leva a mulher num restaurante diferente Não tira Um final de semana Pra levar a mulher num parque Num zoológico Num passeio de barco Então Ponto número um é isso Acaba entrando na rotina É briga todo dia A mulher fica insatisfeita E a mulher insatisfeita Meu irmão Não tem casamento que dura Não tem casamento que dura Tá Tô falando Não é a experiência que eu passei não São coisas que viveram Que eu já convivi aqui São 11 anos de experiência É Então Essa rotina É o homem Que não ajuda a mulher Faz com que a mulher desanima Tá Outro ponto O que faz a mulher desanimar também do cara É aquela mulher que trampa Chega aqui e trampa E o camarada não para no trabalho Trabalha dois dias aqui Aí é mandado embora Fica uma semana em casa Depois trabalha mais três dias com o outro É mandado embora E não tem aquela constância Sabe Dentro de casa A mulher não aguenta não Aí se a mulher vem Tá trampando Tá conquistando as paradas Vendo que dá certo E o camarada Tá na aba Porque tem muito negro Que é desse jeito A mulher chega uma hora Que ela cansa Aí ela vai encontrar um cara Que é trabalhador Um cara que dá atenção pra ela Entendeu? Um camarada que tem Projetos de vida Que aí vai ó Velho A mulher É ser vagabunda Velho Na moral Eu não acho Eu não acho Porque quando você sai do seu país Principalmente quando você tem uma mulher Você tem uma responsabilidade Então você tem que Você tem que ser responsável Pela mulher Correr atrás Não tem que ser sustentado Pela mulher não Me desculpa aí Os caras aí que acham Que tem que ser assim Ou se você vive assim Eu não dou moral pra você não Pra mim E nem tem que ser o homem também Tem que colocar tudo dentro de casa não Tem que ter aquele balanço É um ajudando o outro Porra Tem uma despesa de De três mil dólares Por exemplo Por mês Pô O camarada arca com dois A mulher arca com um Pelo menos Entendeu? Esse negócio de Ah, eu tenho minha conta separada Não, velho É casal, é junto Existe esse negócio de separado Não, velho Eu sou um pouco Meio bosta Pra esses negócios Eu não concordo Com esses negócios De separar De Ah, eu tenho minhas coisas aqui E tenho minhas coisas ali Aí tem minha conta de Não, velho Se é por um motivo Tipo Comprou um carro Tá no nome de um Aí precisa de uma conta de banco Aí sim Entendeu? Agora esse negócio de dividir bens É A mulher O cara não sabe quanto a mulher ganha A mulher não sabe quanto o cara ganha Não, velho É uma família É uma só carne Então É um só dinheiro É um só gasto É Tudo tem que ser um Então tem muito negro Que chega Não tá preocupado com nada A mulher tá trampando Tá ganhando dinheirinho Ela tá dando pra arcar com as despesas E os camaradas Não param de trabalho Os camaradas É preguiçosos Os camaradas Não ajudam em casa A mulher tem que chegar Ainda tem que fazer as paradas Dentro de casa Então Muitas das vezes O que acontece Aqui É isso Tem o caso também Que a mulher já é vagabunda Tem o caso da mulher vagabunda E tem o caso do cara Vagabundo também Safadão Entendeu? Tem o caso do cara Que ele é safadão O camarada vem pra cá A mulher tá tampando O cara se envolve Com outras mulheres na rua Isso acontece em qualquer lugar do mundo Mas nós estamos falando aqui nos Estados Unidos A razão Por que as pessoas se separam Número um É aquela rotina Entendeu? Desgaste Do relacionamento Só dentro de casa Trabalho, trabalho, trabalho Trabalho Não ajuda dentro de casa Não faz nada Então Meu conselho pra você Que tá vindo como casado Primeiro ponto Você sabe Que é se organizar Desde o Brasil Segundo Trata de De trabalhar unido Junto Junto Dentro de casa O que é que tem pra fazer Tem isso e isso Então tá bom Eu faço isso Você faz aquilo Termina as tarefas Rápido Você tem tempo pra sair com sua esposa Tira um dia na semana Dois dias na semana Pra vocês passearem Não põe sua esposa como escrava Todo dia Cozinhando Não, mano Na moral Aqui as coisas É muito barato Você comprar uma comida Num restaurante Você levar ela pra passear Um dia Entendeu? Meu conselho pra vocês Pra que o casamento de vocês durem Entendeu? E juntos São bem mais fortes Mulher É... É... Evite Tá? Muitas amizades De homens Dentro de casa Muito Muita amizade Dentro de casa Muito amiguinho Dentro de casa Aqui, velho O que tem de homem Traíra Amigo traíra Que quer Isso agora é por experiência própria Porque eu tive um outro relacionamento Que tive uns amigos aí Que andaram mandando mensagem Pra menina querendo É... Ficaram, sabe? Porque tava meio que brigado Relacionamento Às vezes a gente briga E a gente às vezes confia Algumas pessoas em compartilhar Esperando um conselho E isso E os cara Vê que você tá Seu relacionamento tá fudido Em vez de eles te dar um conselho bom Não Eles vão lá e mandam mensagem Pra sua mulher Querendo comer ela ainda Então vocês tomem cuidado Problema dentro do relacionamento Não leva pra fora Não fala com ninguém Tenta resolver vocês Só se for uma pessoa De extrema confiança Uma pessoa assim De extrema, extrema confiança Tomem cuidado Com quem vocês vão compartilhar O que há dentro Do seu relacionamento Que tá dentro da sua casa Porque isso vai ser pior pra você Tá? Que pode usar todas aquelas armas ali Contra você Então Meu desejo é que você Casado Chegue aqui É... Se firme Ser sua esposa Filhos Família Abençoada Todo mundo Bem de vida E que vocês cresçam Tá? Espero que vocês Possam ter gostado Desse vídeo Se você gostou Desse vídeo Eu quero te pedir Que você compartilhe Com um amigo Que você sabe Que tá vindo pra cá Com a família Ou algum amigo Que já chegou aqui Nos Estados Unidos Ou em qualquer lugar Ou em qualquer lugar do mundo Compartilha esse vídeo Manda no Whatsapp Manda num grupo Ajuda a gente A compartilhar a palavra Meu muito obrigado Tá? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa aqui Tá? Se tem algum caso Resumidamente Se tem algum caso De separação aqui Que você Sabe E que eu não comentei Eu comentei só Os mais Fortes As causas maiores Entendeu? Se você tem algum tema Resumidamente Deixa nos comentários Tá bom? Avalie o vídeo Deixando o seu joinha Tamo junto Abraço Até mais